Música de João Donato Letra de Gilberto Schilder Eu aproveito essa letra Pra saudar todas as noites do meu canto Aos meus chefes Fogo, terra, água, ar Música de João Beira do mar Lugar comum Começo do caminhar Para a beira de outro lugar Beira do mar Todo mar é um Começo do caminhar Para dentro do fundo azul A água bateu O vento soprou O fogo do sol O sal do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar De onde tudo sai Beira do mar Beira do mar Lugar comum Começo do caminhar Para a beira de outro lugar Beira do mar Todo mar Todo mar é um Começo do caminhar Para dentro do mar Para dentro do fundo azul Sai Pro mesmo lugar De onde tudo sai Beira do mar Our... Tchau. 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 Tchau.